AAAAAA 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 OÔ MANIA Meu filho! Quem foi que bateu no meu pedaço de osso? OÔ MANIA Eu vi no grupo da família Que o filho de minha tia tá no hospital, mania No hospital? Mas o que foi que ele teve, meu filho? Ele tá sem falar e sem andar, mania Ai, meu Deus, mas o que aconteceu pra ele tá assim, hein, negreba? Ele acabou de nascer, mania Não, 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 não Você tava falando que eu sou otário, porra Ô, mãe, eu fiz isso só pra chamar a sua atenção É, e o que é que você quer, hein? Ô, mãe, tem um pobre coitado de um homem gritando lá na rua, mãe Eu quero ajudar com 10 reais Você sabe que esse coraçãozinho morre assim é da sua mãe Que ama ajudar as pessoas, né? Tome aqui, ó Mas o que é que ele tá gritando, meu amor? Oi, a pipoca fingida Caraca, você é um filho de corno Só por causa da sua alzadia, você vai ficar trancado e eu vou no mercado Já vou logo avisando Nada de falar com o estranho, viu? Tá bom, pelo menos eu ganhei 10 reais Só quero olhar isso, manchinho Socorro! Aqui, neguinha, botou aqui O que tá acontecendo? Você tá o quê? Eu tô morrendo Nossa, morrendo como? É aqui no Free Faro É tudo noob e não sabe jogar Você é todo verde, rapaz, me dá um susto Quase que eu tenho um infarto aqui nas pernas Tô morrendo Ô, Raul, Raul, deixa eu te contar um negócio aqui Vale, vale Ontem, um ladrão invadiu aqui em casa Oxe, um ladrão invadiu e você tá dando risada? Você não percebe o perigo, não? Ele levou o quê? Ele levou pra uma surra de manhã Manhã só quer rapaz chegando em casa bêbado Cê é todo beija, viu? Vem cá Você sabe como deixar um otário curioso? Oxe, como? Amanhã eu te conto, vem aí, otário Oxe, mas ele quis dizer o quê mesmo com isso, véi? Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Oi de casa! Quem é? Sou eu, Mino! Você é o filho da sua mãe, é? Dona Maria? Isso, Dona Maria! Sou eu mesmo! Ah, Mino, se liga! Sua mãe comprou esse panela na minha mão E ela mandou eu vir aqui pegar um dinheiro que tá com você, meu irmão É o dinheiro que ela escolhe nisso da boca? Sim, na bolsa! É o da bolsa mesmo! Sim, mas cadê as panelas? As panelas é porque ela comprou muita panela e ela tá trazendo devagarzinho Pega o dinheiro aí, menino! Tá bom, pera aí que eu vou pegar! Ê? Tá desgraçando Ô, Loto! Oi! É quanto mesmo? É o dinheiro todo que tem na bolsa aí que ela comprou no caso de panela A cadeira, rapazinha, eita! Sua mãe vai chorar, mas é de alegria, de felicidade Eita, menino inteligente da bolsa Obrigado, seu Otávio! Seu menino, gente boa! Mãe, ela fica orgulhosa de mim! A prazer que o amor da sua vida chegou, meu! Oi, mas cachaça não fala! Não, pera aí, cadê? Oi, eu dou um pau na sua cara! Oxe, manhã, cadê as panelas? Oxe, que panela? As panelas, manhã, que o homem vendeu pra senhora Aí passou aqui, pediu dinheiro, dei todo o dinheiro da bolsa, manhã O que foi? O que foi? Dinheiro do aluguel, negueba! Ele falou que a senhora ia ficar feliz, ia chorar de alegria, manhã Eu tô chorando, é de desgosto, seu idiota! Por que vai, menino? Agora, manhã E agora que cê vai tomar uma surra como você nunca tomou Ah, por favor! É tão bom! Tô cheio de ódio, bu! Deixa o like! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância Oxe! Que viagem!